Eu tô na refrigeração, juntamente com o Alex, que é meu esposo, tem em torno de 11 anos. Eu conheço o Fábio já há bastante tempo, tanto pessoalmente como mesmo de internet. E aí a gente começou a seguir eu e o Alex, e aí por um tempo a gente namorava no Rio, depois que a gente veio pra Maricá. E daí aqui em Maricá, quando a gente começou a caminhar com as próprias pernas, a gente de fato começou a adquirir o curso dele. Foi o que ajudou a gente, tanto quando a gente inaugurou no primeiro ano, que foi em 2019, quanto agora em 2022, que a gente de fato inaugurou como loja mesmo de insumos. E a gente vem caminhando bastante tempo, junto com o Fábio, os cursos, congresso, tudo isso. Depois que eu entrei na loja lucrativa, a gente tinha um escritório, que a gente pensava em abrir de fato uma futura loja de insumos. Então depois que a gente entrou na loja lucrativa, que a gente colocou literalmente a data de reinauguração, entendeu? Então foi assim, não, agora vai ter que ser, vai ser já 24 de setembro, acabou, e essa data vai ser do jeito que tiver. Se tiver pobre, vai ter. Se tiver gás, vai ter. Se não tiver, vai ser desse jeito que tem. E daí a gente vai continuar. Eu acho que foi um dos ensinamentos que eu consegui aplicar e teve resultado. Eu acho que foi a questão da gente estar colocando a precipitação, que é o ponto chave de você trabalhar ou no serviço, ou na instalação, ou então na própria loja. E também a questão de você trabalhar o teu público, de você saber de passar o teu público e trabalhar em cima disso. Hoje eu tenho uma parceria muito boa com o Magri, um dos fabricantes que sempre me apoiam desde o começo. Tenho a SR Coloar, tenho a Dias, tá? São única, condicionado também, tá tendo uma boa parceria também. Tenho a Samatec também, que é uma pessoa maravilhosa. Acaba que é um ajudando o outro, né? Porque tipo assim, eu acho que a gratidão é tudo. Quando você é grato por mais, por qualquer coisa. E essa também foi uma das coisas que eu aprendi a gente ser grato e ter pessoas no nosso projeto, ajudar pessoas. Porque ela até fala pros meninos, assim, gente, hoje o que, assim, eu e a Alex, a gente tem de serviço, pra mim ele daria pra gente estar vivendo. Mas só que eu não quero, eu não quero. Eu quero crescer, até mesmo porque hoje em dia eu tenho mais duas famílias que dependem do nosso trabalho, do meu e do Alex. E eu crescendo, eles vão, os dois vão crescer comigo, entendeu? É o que eu costumo falar hoje em dia que o que me move é a minha determinação. Se você for determinado naquilo dali, vai acontecer porque foi você que determinou, então você vai buscar por A, B, C, D e você vai em frente e vai conseguir.